Fala pessoal, beleza? Vamos iniciar uma série de vídeos sobre mala direta. A mala direta é muito útil quando você quer construir documentos padronizados. Se você vai construir documentos em série e você não quer preencher eles manualmente. Imagina a situação, por exemplo, de um curso, onde você vai mandar uma carta de final de ano, ou um e-mail de final de ano para todos os seus alunos. Você pode fazer isso manualmente, escrevendo um a um e enviar. Ou você pode realizar uma mala direta, que é uma forma automática de realizar isso. Ou seja, você pega uma carta padrão, um documento padrão, e em paralelo você usa um recurso de fonte de informações, como uma planilha, por exemplo. Ao integrar essas coisas, o computador vai fazer automaticamente essa mala direta. Vamos ver como funciona isso aqui no LibreO. A gente tem um documento aqui, dentro do exemplo que a gente está discutindo da escola ou da universidade. E aqui a gente tem uma planilha. Olha que interessante que essa logomarca que eu criei, a Universidade ABC, eu fiz usando Fontworks. Ela é simples, mas caso você tenha o interesse de aprender, dá uma olhada que aqui em cima vai ter o link direto para essa aula. De volta aqui, repare que isso é um certificado padrão, apenas como exemplo, para a gente realizar esse exercício, essa tarefa, em que a gente tem alguns campos aqui. Atestamos através deste que o aluno realizou o curso tal, contendo tantas horas. E da onde que vai vir essas informações para a nossa mala direta? Vai vir dessa planilha. Repare que a gente tem na primeira linha o aluno João da Silva, que realizou o curso HTML5 e que contém 80 horas. Beleza? Ok. Ao a gente realizar, depois inclusive, vai ficar mais claro de como funciona essa mala direta. Vamos acompanhando. Para realizar a mala direta, eu tenho que vir aqui no menu Inserir, Campo, Outros Campos. Ok? Clicar, se já não tiver marcado, no meu caso já está marcado, clicar na guia Banco de Dados. Certo? Repare que aqui nesse campo branco aqui não tem nada preenchido. Ok? Eu vou clicar em Procurar. Vou selecionar a planilha, essa planilha aqui ao lado, que vai ser a fonte de dados para a minha mala direta. Ok? Repare que quando eu clico em Abrir, aparece agora aqui o nome da minha planilha, que é Planilha de Dados. Repare aqui em cima. Certo? Quando eu clico nessa seta aqui ao lado, ela vai mostrar todas as folhas que eu tenho na planilha, né? No caso aqui eu só tenho uma planilha chamada Planilha 1. Ele está mostrando aqui. Se eu clico mais uma vez, ele vai mostrar cada coluna da minha planilha. Nome, curso e cargo horário. Repare que esses nomes são iguais aos que estão aqui em cima. Nome, curso e cargo horário. Ok? Pois bem, como que eu vou inserir esses campos dentro do meu documento? Eu posso clicar em qualquer lugar que esteja em branco aqui, certo? Vou clicar duas vezes no primeiro ou clico em Inserir, tanto faz. Dou um double-click aqui, certo? Vou dar um Enter aqui, clicar no segundo. Vou dar mais um Enter aqui e clicar no terceiro. Pronto, já botei todos os campos que eu quero dentro da minha mala direta. Agora basta eu fechar, né? E vou colocar esses campos nos lugares de interesse. Para isso eu uso Ctrl X ou Ctrl... Ou Command X, né? Que é para cortar. E eu colo no lugar de interesse. Você pode usar também, se quiser, ou cortar e colar. Não tem problema, tá? Curso. E cargo horário. Ok. Agora eu já tenho meus campos todos nos seus lugares corretos. Como que eu faço para imprimir essa mala direta? Então agora, para imprimir a nossa mala direta, eu venho aqui no menu Arquivo. Imprimir. Ele vai perguntar, deseja imprimir uma carta formulária? Você aperta sim. Repare que interessante. Essas mesmas informações que estão aparecendo aqui são iguais a essa planilha aqui do lado. Óbvio, né? As informações vieram desta planilha, então logo as informações que estão na minha mala direta tem que ser igual à planilha fonte desses dados. Você pode, nesse caso aqui, imprimir todos os registros, ou seja, eu quero emitir o certificado de todos os alunos, ou se eu quiser eu posso imprimir só uma região, ou seja, do primeiro ao primeiro, do primeiro ao quinto, do primeiro ao décimo. Você escolhe, certo? Eu vou imprimir todos. E aqui, se eu deixar saída para a impressora, eu vou mandar direto cada folha dessa para a impressora. Sem problema. Ou eu posso clicar no arquivo que ele vai salvar em outro arquivo, que para efeito de demonstração eu acho mais interessante. Então eu vou clicar em OK aqui, ele vai gerar todos esses certificados para a gente. Para isso eu vou dar o nome, mala direta certificados. OK. Repara que ele vai criando um a um, conforme a gente está vendo aqui na tela. OK foi criado. Vamos conferir? Beleza. Eu vou abrir. Mala direta certificados. Eu vou diminuir um pouco aqui para aparecer na tela. E olha que interessante. O primeiro certificado atesta que João da Silva realizou o curso de HTML5 contendo 80 horas, que é exatamente a primeira linha da minha planilha. O segundo certificado atesta que Júlio Torres realizou o curso de HTML5 contendo 80 horas, que é a segunda linha. E se a gente quiser ir para a última linha, a gente vai ver que o último certificado atesta que André Castro realizou o curso de jQuery contendo 30 horas, que é exatamente a última linha da minha planilha. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula vamos dar continuidade e discutir um pouco mais profundo, através de uma abordagem um pouco mais profunda, esse tema que é mala direta e que é muito útil nas edições de textos. Beleza, galera? Até a próxima aula. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.